Oi! Episódio 1! Temika vive vida normal! Temika chan e temikato migas pra sempre! Yeah! Quem é essa? Temiro, nova estudante. Vamos odiar porque é diferente! Talvez não diferente! Animal machucado! Sai, Caminha. Por que Temiro-sama é diferente? Sabia, é diferente! Agora para! Onde é nós? Lugar ruim! Terra monstro! Temi luta por você! Temi sempre luta! Ela é mais melhor que nós! Pode ser mágica como Temi também? Só faz desejo! Episódio 2! Não faz desejo nunca! Mágica não bom! Por que não? Vem ver mágica boa comigo! Tô indo! Luta difícil! Mais alguém? Luta! Se não ajudar, você é morta por monstro! Não! Não! Talvez Temiro-sama acerta! Talvez Temiro-sama acerta! Não! Não! Temi-ka deseja mágica e ajuda! Nunca vai sozinha de novo! Aham! Não! Temi-sama foi matada! Deseja mágica ou todas matada! Temi-me avisou sobre matada! Sem desejo! Agora eu mato mal! Aham! Aham! Por que não temi-me salva? Dá-te-me de volta! Avisei! Não escutou! Agora, Jam minha, por regra! Episódio 3! Todo desejo faz matada? Sim! Então por que desejo? Desejo matada bonita! Agora ninguém defende depois de Temi-sama matada! Temi-kato deseja mágica e conserta amiga! Eu faço desejo! Você vai ficar matada agora igual Temi-sama! Temi-kato lida! Agora consequências! Mas tudo bem! Contei sobre desejo! Não escuta! Temi-ira diferente! Temi-kato não escuta diferente! Novinha! Temi-kato já! Muito nova! Não experiência! Não experiência! Matada fácil pra Temu-kou! Matada fácil pra Temu-kou! Temmikato-chan, certo é só pra lutar monstro? Alguém tem que lutar mal! Olha, buraco monstro! Vai matar o Mano, se não derrotado! Eu não deixo o Mano matado! Temmikato-ma iniciante! Quem você? Batalheira mágica de Moku! Sai, caminho! Se mal não matar o Mano, Drift Jam não cai! Não liga! Salva todos o Mano! Preciso, Jam! Para você! Não luta! Agora matada! Ia! 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 Por que fazer eu fazer matada você? Não tô matada! Recupera rápida! Ainda luta! Ainda luta também! Ninguém luta! Não pode parar! Vai parar! Temmiro-sama ajuda a Temmikato-chan não ser matada? Não! Ela vai matada de qualquer jeito! Vamos batalhar! Luta tem matada! Sem matada! Vai parar por jogar Jam! Não jogar Jam! Jam deixa viva! Temmika fez Temmikato matada! Episódio 5! Oi! Não matada! Não? Só tipo zumbi! Peguei Jam de volta! Que couve! Episódio 6! Eu zumbi? Todas mágicas zumbi! Agora não pode mais romance! E muito fraca pra lutar monstro! Temmika não fraca! Ela é forteira de você! Vem comigo! Tanto faz! Desejo é espada de dois legumes! Maçã gostosa! Quer uma? Eu odeio maçã! Derruba ela de novo e eu vou acabar com você! Por que a gente aqui? Família de Temmoku tinha igreja, mas tudo matado é minha culpa! Queria ajudar a fome, mas tudo matado por causa de desejo! Meu desejo vai fazer matado! Vai! Eu aprendi! Love mata monstro! Isso vai ajudar! Temporada 1, episódio 7! Eu amo! Matar! Chega a matar! Você assusta! Não assusta! Temmika fosse mágica! Temmê disse que tem Mika mais forte que ticicicicicicic produção! Não pode ser mágica! Desejo faz matada! Então você não, Mika! Monstro grande vindo Qual grande? Muito grande, não pode lutar sozinha Eu ajudo lutar Primeiro nós ajuda Temikato Sai caminho Temikato perto de Matada Precisa usar Griff Jam Ou Jam Vira Preta Não vai Luta Temikata Você é muito baco Machuca Temikata Eu mato quem machuca Temikata Você disse ajuda agora mata Ela já está tudo matada Vamos em casa Eu não vou Tudo bom que eu tento fazer Tudo pra nada Se não consegue salvar eu E agora minha Jam Preta Eu realmente fui Paca Episódio 8 Temika salva Temikato Só deseja Só por Temikato-chan Eu faz desejo Eu disse pilhão de vez Nunca faz desejo Mas tem que salvar Temikata-chan Eu sempre tento e você deseja ir matada Eu volto Eu volto Eu volto Tento de novo Temika matada de novo Por que você faz você matada? Tem que salvar Temikato Eu não pode matado Imortal demais Parte 9 Nós salva Temikato Possível? Tem que ser Eu vou Fala comigo Eu sei seus dentros Vem com nós Oh! Não funciona Temiro salva Temika Temou com mata Temikato Tem que sacrificar Pra matar Põe Mika 10 Temiro Tímida Sem Mika Vamos em enfermaria Pegar remédio Temika-chan Muito legal Mas nunca Mika De Temiro Temiro melhor matada Não! Salva de matada Temika-chan Um anime? Não! Mágica! Agora Mika Pra sempre Eu? Matada! Não! Temiro não deixa Faz desejo Temiro deseja Proder Pra voltar Tempo Pra salvar Temika-chan E Mika Pra sempre Caso de amor Muito grande E aí falhou E falhou E falhou de novo Temika faz desejo E matada Temiro tenta Temika não fazer desejo Não sucesso E temika matada de desejo Agora Última chance Capítulo 11 Temika muito poderosa Por quê? Você volta tempo? Sim Voltação de tempo Faz matado Muito, muito, muito forte Agora Se ela deseja Vai matado E virar monstro E forte Pra explodir mundo Tudo culpa minha Eu luto a monstro Então temika não faz desejo Ela vai não perder Total matada E se ajuda? Faz desejo Luta vencida Todas Mika Faz desejo E agora Tudo Matada Temiro tá viva Luta Ela luta Por temika Quanto tempo Vai luta? Lutou muito Agora Sem poder Última luta Por que ela luta? Quando não luta Vira monstro E matada Eu decido Vou ajudar Temiro-sama Não pode Batalhar Muito Luta Agora Acabou o poder Perdoa eu Temika-chan Capítulo doce Final Ainda não Temika-chan Sei tudo agora Toda Só que Temiro faz E eu Não faz desejo Por isso Eu tenho Fazer desejo Não Por favor Tudo bem Deseja tudo De volta Pra bom Temei Eu desejo Todas as mágicas Que viveram Não vai virar monstro Quando matada E vão pra Fakul No lugar E eu Viro pagar Pra Fakul Onde eu Passo Nós tá matada? Meu Deus Agora Volta com Temiro Não pode Tem que trabalhar Pra pagar Todas Fakul Pra todas As mágicas Que existiram Agora Sei Todo Seca Fez Temiro-chan Fez Pra mim Amo Miga Miga Amo Também Miga 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 Agora Tem que fazer Você voltar Pro mundo Vai Volta Muito Difícil Perdeu Temikato Miga E Baka Temiro Onde Temika-chan Quem Temika E Plog Por que Ela fez Ela Nosso Sacrificio Talvez Nunca Vai saber Mas Temiro Vai Luta Ainda E quando Temiro Vai Matada De luta Ela Faz Último Suspiro E vê Temika-chan Estando Ali E pagando Pra Fakul De Temiro Porque Ela fez Desejo E virou Pagamento De Fakul Pra Dar Esperança Pra todos Que não Podem Pagar Pagamento E mesmo Que outras Mágicas Nunca Lembra Eu Nunca Vou Esquecer Que existiu Minha amiga Que virou A garota Mágica Temika-chan Mágica 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 Transcrição e Legendas por Query